Uma das preocupações do técnico Wagner Lopes é com o meio de campo. O time já não contava com Jorginho e Gilcinho que estão em tratamento e também ficou sem Mateus, expulso com o cartão vermelho. Ontem nós testamos o Hector, depois testamos o Felipe, Pedro Felipe e a gente tem mais hoje e amanhã também para ver quem entende melhor a ocupação de espaço, quem por dentro saiba a função de flutuar, de jogar, de fazer o time jogar, de encostar no Pedro para poder ter as triangulações. O Dragão volta a jogar na sexta-feira, às 7h15 da noite, contra o Figueirense em Florianópolis. Essa é a sexta rodada da Série B e com oito pontos o Atlético está na sexta posição e briga para entrar no G4. O time catarinense tem uma vitória, três empates e uma derrota e soma seis pontos no campeonato. Vai ser um jogo duríssimo, um jogo de muita entrega, muita luta, saber compactar, saber jogar no entrelinhas com a bola, errar menos passes, muita atenção na bola parada. Tem dois dias ainda de preparação, a gente espera fazer duas sessões de treinos bem feitas para poder fazer um bom jogo lá em Santa Catarina.